Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma doideira aqui na minha varanda E eu vou fazer uma zona aqui, vou transformar essa varanda num centro de atividades, vamos lá E aí Vamos entrar agora Eita 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 Olha que orelha papai Olha que orelha papai Eita 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 Olha só a bexiga, meu! Olha aqui, tem muita! Olha, Bela! Olha aqui! Olha, Bela! Olha! Como tá? Tá indo na piscina de casa? Olha aqui, Bela! Dá um sorriso aqui na câmera! O que é isso, gente? O que é isso? O Taperi tá chorando, eu não tô acreditando pela tua. Deixa eu fazer assim, porque tá muito boa a cara dentro. Vai! Vai ficar de fundo, vai! Vai! Tô tomando essa piscina em casa, que eu tô conseguindo fazer minhas coisas. Cadê? Enquanto eles estão ali, eu já tô pensando que essa varanda não vai mais ter no novo AP, né? Porque tá difícil de encontrar. Tô aqui procurando apartamento. Tá muito, muito difícil de encontrar. Eu imaginei que fosse tão difícil. Os corretores não dão atenção nenhuma. O que tem no anúncio, às vezes tem um anúncio lá com o valor, aí depois tem o valor do condomínio que não tá no anúncio, que é muito maior. Tipo assim, é um apartamento alugar, R$2,500. Aí o condomínio que você vai ver que tá no anúncio, tá R$500. Aí na verdade é R$1.200. É um condomínio absurdo que não tem lazer no prédio. Meu, eu não sabia que essa dificuldade, eu já queria mudar pra conseguir mudar com calma, organizar, decorar. Tô sofrendo aqui. Tô bonita, hein? Olha o cabelo pra fora. Olha a situação da nossa varanda. Como é que tá isso, Bela? Tá legal? Tá muito legal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.